Bom, o número final, computado, foi de 77 milhões, 55 mil, 621 votos. Bastante impressionante. Ok, para vocês pode ter um pote de ouro no fim do arco-íris, um milhão e meio de reais, interesse material, etc. e tal, como grande motivação para operar tolerância, ou fabricar um personagem intolerante, convencer, e ainda assim quem há de negar seu valor, contestar, dizer que tal conduta não foi legítima. Pois também não seria justo diminuir, deixar de reconhecer a coragem de enfrentar a aventura emocional, afetiva, humana, animal, a que vocês se submetem, contentes. Ok, também, para nós, aqui do outro lado, reconhecer que o que interessa não é só isso. Mesmo porque nós não temos nenhuma, nós temos zero chance de ganhar essa bolada. Ganhamos nós outras coisas no caminho. Ganhamos leitura, fígado, riso, raiva, não necessariamente nessa ordem. Ganhamos os proveitos e deleites dessa literatura do século XXI. Literatura que vocês escrevem. E, como toda literatura, se realiza quando encontra seus leitores. Milhões e milhões de leitores. E eu sou um leitor inaugural, que conversa com os personagens autores em pleno desenrolar da trama. Jimmy, dá licença. Você é uma estrela da vida, mas nesse paredão você é coadjuvante. Não comemore, porque coadjuvante também é eliminado. Angélica, amorando. Marcelo, o dourado. Quem ousaria imaginar a história de vocês? Entre vocês dois, todos os olhares rolaram. De quase amor a quase ódio. Quase? Não poderiam ser mais diferentes e, mesmo assim, tem tanta coisa parecida. Não acreditam, são convictos. Não gostam apenas, exigem. Não trabalham, lutam. Tá bom. Ela coloca, ele bota. Ela gosta de coisas que ele gosta. Ela abraça, ele amassa. Bem, com umas doses a mais, ela amassa também. E atropela até. Não olham, desafiam. Não desafinam. E se desafinam, não se perdoam. Se castigam, se autoflagelam. E cuidado quem estiver por perto. Alcançar a serenidade é ruim, hein? Sofrer é bom? Quem está mais próximo da paz? Quem está mais perto de si? Não são exagerados. Imagina. Quem sai agora é a Angélica. Manio. 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 Eu souco. Um beijo, tudo de bom para você então. Obrigada. Tchau, tchau. Faz que nos acontassem quando você tem que ver. Sim, sim. Você é forte, filho. Ai, por Deus. Eu estou preocupado mais primeiro por mim. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Como é isso? O que isso só é? Chora não. 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 A gente quer que você tenha que vestir a sua música? Gravada a música dela. Vamos lá. Chora não. Beijo para a Fernandes. Manda beijo para a minha mãe. Pode deixar, pode deixar. Abraça a minha mãe. Amém! 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 Vai com Deus, morango. Valeu! Tchau, tchau, amor. Tchau. Meu Deus. Vocês três estão comigo. Tchau. Tchau. Vamos receber a morango. Chega mais, morango. Tchau, 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 tchau. Morango, minha querida. Morango, minha querida. Um abraço. Vou fazer umas perguntinhas pra você. Uma coisa que eu queria entender. Uma noite você estava super de bem com o Dourado, abraçou ele. No dia seguinte, rompeu com ele geral. Por que tão de repente? O que houve? Eu não aceito as pessoas duas caras. Você não pode chegar aqui hoje sem uma coisa e amanhã sem outra coisa. Você não pode jogar bilhar, ir pra casa da Xepa fazer amigo e acabar de uma pessoa ser eliminada, se tramar sobre a eliminação da outra. Porque isso aqui é um jogo, mas existem pessoas que estão com o coração como eu estava. E são essas pessoas que eu vou defender até a final. Mas teve algum gesto, alguma coisa que ele fez em especial, que te fez tomar aquela atitude de ruptura? Ele ali no dia da eliminação da Lena. Já começaram agora, a gente tem que pensar em plena terça-feira quem que a gente vai tirar da Xepa. Eu falei, não, isso aqui está errado. E foi isso que aconteceu. Você em algum momento se sentiu intimidada pelo Dourado? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ali a gente, eu me sentia muito igual. Eu não tinha medo, porque o máximo, o que ele é mais do que eu é forte, musculoso. Mas na casa não pode ter nenhum tipo de briga física. Então, as coisas eram diferentes.